A Fundação Cultural do Piauí Fundac está com inscrições abertas para 10 cursos livres que contemplam áreas como museologia, restauração, poesia, arte e vídeo, iluminação, patrimônio cultural e dança. Os cursos são gratuitos. Entre teoria e prática, a carga horária é de 60 horas aula. São várias áreas que vão ser contempladas com esse curso. A princípio a gente pensou aquelas áreas mais carentes que estavam tendo mais procura. Um dos cursos que a gente colocou foi assistente museologia, que teve uma procura muito grande. Terminando esse assistente museologia, vai começar um de introdução à arte da restauração, de curadoria, lenda de artes, poéticas do vídeo. Quem não sabe, Teresina, já foi um polo de produção de vídeo-arte muito grande nos anos 90, depois deu uma caída. Vai ter também patrimônio material de memória, vamos ter dois, também para cadeirantes, professores lidar com cadeirantes, professores de dança. Com o programa de cursos especiais da Fundac, a ideia é preparar profissionais auxiliando também para a descoberta de novos talentos e aptidões. Nesse primeiro momento, as inscrições para os cursos de dança e introdução à arte da restauração cultural já iniciaram. Espaços como o Clube dos Diários, Casa da Cultura e Escola de Dança vão ser utilizados para ministrar as aulas. Além do conhecimento, um outro atrativo do programa especial de cursos da Fundac é que os alunos com aproveitamento de 75% dos cursos terão direito a certificados de conclusão. Esse programa, a gente pensa na continuidade dele, em trazer pessoas também do interior para participar dessas oficinas, onde elas vão estar gerando cultura dentro do seu município. Então, nossa expectativa é alcançar não só a cidade de Teresina, os interessados em Teresina, como os municípios do Piauí inteiro. O site da Fundac tem todas as informações, inclusive a ficha de inscrição é www.fundac.gov.pi.br Lá tem o edital, tem as informações de cada oficina que vão surgindo, as inscrições. Basta mandar o e-mail com o assunto, o nome da oficina e você está inscrito. Música 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 Música